Governo de Japão foi apoio necessidade básica para Inang e Singrua e o município Manufahe. E o armazenamento é distribuído no Centro de Saúde. A gente tem que ser distribuído no Centro de Saúde e o município Manufahe. A gente tem que distribuído no Centro de Saúde, então o atendimento é distribuído no Centro de Saúde e o município de Saúde. A gente tem que ter um projeto de saúde e o município de Saúde. A gente tem que ter um projeto de saúde e o município de Saúde.